Eu quero dizer para vocês que eu gosto de comício, gosto de passeada, gosto de carreata. Eu, sinceramente, acho, Flavidino, que campanha a gente tem que olhar no olho das pessoas. A gente tem que sentir o bater no coração das pessoas. A gente tem que ver a manifestação, a reação das pessoas em cada palavra que a gente fala. Eu sei que vai ter debate, não sei ainda se já estão organizados os debates, mas eu não vou fazer mais debate do que o necessário. Eu posso fazer um ou dois debates, mas eu quero ir para a rua conversar com esse povo. É preciso não só conversá-lo, mas prepará-lo, porque a gente vai ganhar e a gente sabe das dificuldades que a gente vai ter de recuperar o espírito civilizatório desse povo, a capacidade de exercício da democracia e recuperar, companheiros governadores, o ente-federacionismo. Eu tenho dito que, ganhando as eleições, na primeira semana eu quero convocar uma reunião de governadores eleitos para que a gente discuta a relação entre os entes federados e depois convocar um dos prefeitos da cidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.